O que é o Alan Wake? Não posso jogar o 2? Acham que faz mal? E cada vez que vejo esse tipo de comentário o pessoal lhe dizia-me tipo, pecaram-me paraquedas Eu até acredito que haja vontade de jogar os jogos novos sem ter que olhar para trás. Eu não sou capaz de fazer isso pessoalmente e vocês vejam o exemplo do Yakuza tive que jogar há dois anos quando aconteceu o Like a Dragon porque disseram na altura que era um bom jogo um bom jogo de entrada na série, era um jogo como não vinha é uma personagem nova, era tipo um novo um novo ciclo eu joguei os jogos, eu não o teria jogado e longe de mim jogar agora o próximo, o Like a Dragon Garden sem ter jogado os seis primeiros para trás que é o que eu tenho andado a fazer já há um ano e tal portanto, faz mal porque confusão, lembro-me da altura de ser o Witcher 3 ninguém conheceu o 1 e o 2 se o 3 é que criou aquele vai lá mainstream, digamos assim, do Witcher e era a mesma conversa e começo a outros pessoal que querem jogar os novos mas não querem jogar os anteriores pronto, whatever o Alan Make 2 está a acontecer muito isso o Alan Make original é brutal é espetacular, pronto e acho que valia a pena jogar acho que há versões novas remasterizadas e não sei o que mas pronto mas eu sempre disse está Alan Make 2 a Remedy é um estúdio do Caraças e é uma discussão que eu tenho muito com o Seixas em privado que é a Remedy é um estúdio do Caraças mas muito expressada neste momento eles tinham 3, 4, 5 projetos alguns flops eles fizeram a campanha do Crossfire acho eu o single player acho que era esse um jogo o jogo asiático online fizeram a parte a parte de campanha de flop fizeram o que é que eles estavam a fazer estão pelos vistos a fazer o remake do primeiro e segundo Max Payne que são jogos do Caraças mesmo mas este este aqui financiado 100% pela Epic acho que foi o Alan Make 2 o primeiro não tenho a certeza também foi a Epic mas a Epic meteu um dinheirinho neste tanto que garantiu grande aposta deve ter sido a melhor aposta da Epic desde sempre desde que abriu a porcaria da loja melhor que a Controlo o Controlo foi o meu GOTY 2017 portanto lá está a Remedy é um estúdio do Caraças tem sempre boas ideias nos jogos não quer dizer que todos os jogos tenham o mesmo nível de qualidade mesmo o Quantum Break eu gostei não é nada extraordinário mas eles são um estúdio sempre à procura e agora estava a ler eu não tenho lido nada do jogo apenas coisas mais técnicas e estava a ler que mais uma vez os gajos estão a arrebentar com as máquinas todas mas quem tem máquinas para correr o André deve estar a babar todo porque tem máquina para isso quem tem máquina para correr o Alan Wake 2 no máximo diz que é um dos jogos mais bonitos de sempre portanto para terem uma ideia eles fazem sempre isto em todos os jogos vocês verem os jogos da Remedy sempre a puxar para cima a tecnologia deles eu lembro-me do primeiro Alan Wake eu estava o primeiro Alan Wake eu vi uma demonstração técnica num evento acho que foi da Xbox 360 não sei se foi na apresentação da Xbox 360 em Barcelona tipo na X05 uma coisa qualquer assim já não me lembro quando é que foi mas é-me técnico aquele nem sequer estava a correr na consola estava a correr num PC escondido a mostrarem aqueles efeitos do furacão não sei se lembram quem jogou no primeiro o Alan Wake que há montes de partículas do furacão a arrebentar com tudo no cenário do caraças na altura aquilo e portanto vamos ver vamos ver vamos ver bom Quantum Break foi me epá não foi me não foi tão bom mas ainda falas tu mal da Epic acho que foi o único o único aposta como deve ser da Epic ok vamos ver se isso traduz agora em venda acho que o pessoal há muita eu por exemplo eu quero comprar o Alan Wake 2 e estou com um pé para não dizer os dois pés atrás entre comprar no PC exclusivamente na Epic que não tenho PC para aquilo para já ou comprar epá eu acho que vou comprar a consola vou comprar na Playstation mas depois li que há um bug terminal na Playstation entretanto deve ser um algum patch há um bug que encurrala no jogo não tenho certeza li qualquer coisa sobre isso para o Remedy ser igual a um Mac 200% em toque desqualificado permanente seixas é bem é bem eu acho que a Remedy fez um bom negócio a Remedy é um daqueles estúdios que que está escrito todo o potencial deles e tem-se mantido independente não sei como é a Microsoft que já teve uma ligação muito estreita com a Remedy no passado portanto se vocês se lembram o como é que chama-se a expansão do Alan Wake 1 pseudo-sequela American American qualquer coisa não me recordo era exclusivo da Xbox era um jogo mesmo acho que foi financiado pela Xbox portanto a Remedy sempre sempre fechou estes negócios pá vai-se orientando sem ser adquirida admira-me que que o tio Phil ainda não tenha olhado para o Remedy e dito venham para aqui para o pé a nós é pá porque o Quantum Break ou Seixas foi uma experiência lá está a Remedy a querer inovar o que eles queriam fazer com o Quantum Break daí teres aqueles atores bem-de-conhecidos olha incluindo o Zavala se não me engano um ator que fazia de Zavala e o e o outro protagonista também conhecido eles queriam fazer uma eles queriam intercalar o jogo com uma série de televisão eles queriam fazer ali uma cena qualquer cruzada daí as live actions aquilo acho porque na altura lembra-te do contexto do Quantum Break ou Seixas o Quantum Break saiu numa altura em que Xbox estava mais interessado em ter cenas na Xbox do que jogos era tipo serviços e vamos ter aqui o serviços para isto e pá aquilo então a televisão era uma das coisas que eles queriam ter na Xbox e esse jogo estamos a falar num período pré-Netflix em pronto eles queriam um cloud queriam cenas online e era uma experiência assim um bocado barada que não resultou obviamente assim o gameplay do Quantum Break tem sempre aquele twist aquela mecânica vocês se olharem para os jogos da Remedy hoje vai ser uma live para falarmos da Remedy se vocês olharem para a Remedy para quem não se lembra a Remedy começou nisto com um jogo indie o Death Rally que era um jogo de carros top down com armas e não sei o que pronto o primeiro jogo deles foi o grande jogo deles foi obviamente o Max Payne Max Payne na altura introduziu o Bullet Time é uma expressão que ainda hoje utilizamos nos videojogos quando a ação entra em câmara lenta inventou entre aspas o Bullet Time na altura em que o Matrix também saiu no cinema e portanto quando saiu o jogo do Matrix que tinha sequências em Bullet Time a gente já dizia não, mas isso é tipo Max Payne não era o filme Matrix era o Max Payne que fazia isso nos jogos ok então depois disso tivemos Alan Wake o Alan Wake já era um jogo vá lá mais psicológico um jogo mais este segundo acho que é mesmo o Survival Horror eles pelo menos diziam isso mas depois tivemos em termos de lá tecnologias o Content Break era a manipulação do tempo não era manipulavas o congelavas e aquelas habilidades que tinhas depois tiveste o controle que manipulavas cenas telecinéticas e controlavas um monte de de efeitos também portanto em todos os jogos tens uma a Remedy introduz uma mecânica diferenciadora portanto além de obviamente uma grande história sempre escrevem bastante nos jogos e a tecnologia obviamente gráfica e para a frente algumas horas an a a Amém.